No Redifes dessa semana, você acompanha dicas para prevenir a diabetes e também uma importante alternativa para a redução do Aedes aegypti. Você vai conhecer a primeira turma do curso de bacharelado em tradução e interpretação em libras, língua portuguesa, a colar grau. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, às 9 da noite, pelo canal 15 da NET.